Esse momento é muito importante, porque foi uma escolha muito familiar. Nós estamos aqui, como eu disse no início, não é por acaso. É muita emoção e muito amor. O mais importante dessa vida é a vivência, é essa continuidade do amor com a família. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?